Série, os 10 piores criminosos do mundo, Andrei Ticatilo Finalmente, a nossa série sobre os maiores criminosos do mundo chega ao fim E nesse último vídeo, nós vamos conhecer a história de Andrei Ticatilo Um homem com uma mente extremamente perturbada e de uma crueldade sem tamanho Aproveita e já deixa teu like, se inscreve no canal e nos ajude a continuar nessa aventura louca que é fazer vídeo no Youtube Vamos a nossa história Durante os anos 30, a Ucrânia era um dos maiores celeiros da União Soviética A entrada da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, somada às políticas agrárias adotadas por Stalin Fizeram com que grande parte da população passasse por um período de grande pobreza A fome e a miséria dizimaram milhares de pessoas no país Inclusive, muitas delas recorreram ao canibalismo para sobreviver Foi nesse cenário caótico que em 1936 nasceu Andrei Romanovitch Ticatilo A escassez e a violência marcaram sua infância Sua mãe lhe contava constantes histórias sobre seu irmão mais velho Que havia sido sequestrado e comido por vizinhos A dificuldade da família de Ticatilo era tão grande Que ele só comeu pão pela primeira vez aos 12 anos de idade Desde pequeno, Andrei sofria de uma patologia sexual que lhe deixava impotente Cuja explicação, em sua consciência, seria uma castração logo em seu nascimento O que acabou alimentando suas vontades e sua sede por vingança Sempre foi um estudante aplicado e um leitor assíduo Mas sofria muito bullying na escola por ter um jeito peculiar e afeminado Era a diversão de seus colegas Não possuía nenhum amigo confiável Fora isso, ainda sofria de enurese noturna E não contava a ninguém e lhe causava muita vergonha Na sua adolescência, as provocações diminuíram Pois se tornou um jovem forte e alto Ticatilo se tornou um homem muito culto para o seu tempo O que o aproximou do Partido Comunista Aos 34 anos, virou professor do ensino médio Porém, suas seguidas acusações de assédio infantil O fizeram mudar constantemente de escola Até finalmente se instalar na instituição de Shen A cidade se tornaria ponto de partida para seus crimes e sede Ticatilo era um pai de família Era casado e possuía dois filhos Membro de um partido comunista Também lecionava em escolas Além de ser diplomado em artes liberais Literatura russa Engenharia e marxismo-leninismo Era, para a época, um cidadão erudito Entretanto, sua vida de cidadão de bem Travestia a sua conturbada infância A primeira de suas vítimas Foi uma garota de nove anos Que ele capturou em um ponto de ônibus local O corpo da jovem foi mutilado E seus restos mortais abandonados numa floresta Trabalhando para o governo Suas viagens passaram a ser constantes O que alavancou a possibilidade de vitimar mais pessoas A personalidade Durante os anos 80 Até o início dos anos 90 A Rússia viveu um surto de violência sexual Seguida de morte Envolvendo principalmente Crianças do sexo feminino Durante anos A autoria de crimes brutais Passou em colume pela polícia Apesar de todos os esforços investigativos Dado o desespero das autoridades policiais Em encontrar indícios Que apontassem para o autor dos crimes em série O psiquiatra Alexander Bukanovsky Após solicitação policial Descreveu o provável perfil do algoz dos investigadores Incluindo Dentre as características Sofrimento de distúrbios sexuais Altura de no máximo 1,70m Idade entre 25 a 50 anos Calçava número 41 Ou acima dessa numeração Provavelmente tenha sofrido abuso sexual E para fins de compensação do trauma Vitimava pessoas com brutalidade Imputabilidade Sofrimento de dores de cabeça Sadismo E premedição Delituosa Anos após tal relato E sem que o assassino fosse capturado A polícia encomendou a Bukanovsky Um novo laudo Traçando o provável perfil Do tão procurado criminoso Dessa vez Após um exaustivo trabalho O médico incluiu que O homicida possuía total controle Sobre suas escolhas e ações Era também bastante narcisista Possuía um grau exacerbado de arrogância Entretanto Não era criativo No seu modus operandi Apesar de sempre agir premeditadamente Para não dizer que todos esses traços Se amaldavam a Ticatilon Ao menos boa parte deles Se encaixavam Perfeitamente nele Ninguém sequer suspeitava Que fosse Ticatilon Quem aterrorizava o país Apesar das diversas semelhanças Entre os crimes O Partido Comunista Negava veementemente A possibilidade De que um serial killer Existisse em seu estado Em dois anos A polícia achou 23 corpos E à medida que a contagem dos corpos aumentava Os soviéticos deram o braço a torcer Mas não sem antes levantarem rumores De planos conspiratórios estrangeiros E até mesmo ataques de lobisomens O Modus Operandi Andrei Ticatilon Era daqueles assassinos em série Que gostava de deixar sua marca Nas cenas dos crimes A sua assinatura Era desmembrar Com sua boca Os órgãos sexuais De suas vítimas Ainda com vida Na maioria das vezes Posteriormente ao crime Ticatilon Alimentava-se De seus genitais Além disso Costumava dilacerar A língua de suas presas Com seus dentes Para impossibilitá-las De gritar por socorro Estamos falando De um serial killer Que não se satisfazia Apenas em matar Mas também Em ver sofrimento Muito sofrimento Para isso Atraia jovens meninas A acompanhá-lo Sem nunca forçá-las A fazê-lo A locais isolados Normalmente Próximo a terminais de trem A partir daí Virava Como ele mesmo Se chamou Um lobo enlouquecido E golpeava Sua vítima Na cabeça Com ela Desnorteada Pela pancada Passava a amarrá-la Para imobilizá-la Com a vítima imóvel Arrancava sua língua E logo após Retirava seus olhos Para evitar Que fosse observado O seu insignificante Desempenho sexual Quando satisfeito A sua lascivia Costumava desmembrar Sua vítima Ainda com vida E perfurava Dezenas de vezes Com a faca afiada Especialistas entenderam Que tais perfurações Simulavam para Ticatilo Penetrações libidinosas Gostava de variar O show de torturas Em outras oportunidades Arrancava o nariz A boca A olheira E entre outros Quanto maior o sofrimento Maior o seu prazer Ele era Uma máquina de crueldade E dor A adolescente Larissa Tchakchenko Por exemplo Ao dar risada Da performance sexual De Ticatilo Acabou tendo A garganta Os braços E os seios Roídos vivos Por Andrei Imaginem A dor que sofrerá Todas essas práticas Foram demonstradas Por Andrei As autoridades Através de um manequim A quem simulava A quem simulava Suas abordagens Golpes Abusos E mutilações Fazia questão A ilusão A cidade localizada Ao sul da Rússia Onde ocorreram Os crimes Ticatilo Ticatilo também Costumava abordar As suas presas Dentro de trens Onde assediava Crianças Ou adolescentes E tentava Convencê-las De descer Em terminais Para conhecê-lo Melhor A prisão Em 1983 Mikhail Fetzov Detetive de Moscou Assumiu o controle Das investigações Em uma operação Para capturar o criminoso A polícia espalhou Agentes disfarçados Em estações de trem Em uma delas Encontraram um homem Saindo da floresta Com marcas de sangue Em seu rosto E com cortes De faca na mão Ele foi fechado E liberado Por falta de provas Mas Dias depois A polícia Encontrou o corpo Na mata E finalmente Encarcerou o assassino Andrei Romanovitch Ticatilo Foi preso Em 20 de novembro De 1990 No início Recusou-se a confessar Qualquer assassinato Mas Suas conversas Com o psiquiatra Bukanovitch O fizeram relatar Os detalhes Mais perversos De sua jornada Predatória Ao fim Confessou Ter tirado a vida De 56 pessoas Embora Apenas 53 Tenham sido encontradas O número Precedia Os 36 casos Que a polícia Atribuiu Inicialmente Ao açougueiro De Rostov O julgamento Ticatilo foi levado A julgamento No dia 14 de abril De 1992 A solenidade A solenidade Iniciou com muita tensão A reação dos pais e parentes Das vítimas Era chocante As mães dos jovens Que tiveram Que tiveram Que tiveram suas vidas Que tiveram suas vidas ceifadas Ameaçaram o açougueiro De forma incessante Aos choros Afirmavam Que arrancariam Os olhos do monstro Com as próprias mãos Entreguem ele para nós Vociferavam Os familiares Das vítimas Em pleno desespero As autoridades russas Já suspeitavam Que o comportamento Dos familiares Das vítimas Durante o julgamento Seria perturbante E ordenaram A instalação De uma grade de metal No salão do júri Durante todo o tempo Ticatilo permaneceu Recluso Em uma grade de metal Projetada Para sua própria segurança Cercada Por guardas armadas As sessões Se estenderam Até agosto Do mesmo ano Ticatilo Se apresentou Como uma alma Atormentada E enlouquecida Por sua impotência Sexual Definiu-se Como um aborto Da natureza Relatou Detalhadamente Seu comportamento Psicótico E descreveu As atrocidades Praticadas Causando desmaios Na plateia Os argumentos Da defesa Concentraram-se Em questionar A validade Da avaliação Psiquiátrica Realizada Antes do julgamento Cuja conclusão Fora de que Ticatilo Estava apto A ser julgado Para o advogado A avaliação Havia sido realizada De forma irregular E tendenciosa Em sua perspectiva O açougueiro Não tinha condições Mentais mínimas Para ser submetido Ao tribunal Do júri O comportamento De Ticatilo Durante o julgamento Não auxiliou De qualquer modo A tese defensiva O açougueiro Ora se mostrava Quieto E entediado Ora se portava Como um maníaco Cantando Gritando E vociferando Palavrões Em uma das solenidades Chegou ao cúmulo De abaixar Suas calças E agitar Seu órgão genital Para todos ali presente Dizendo Olhem para essa coisa inútil O que vocês acham Que eu poderia fazer Com isso Os depoimentos Dos psiquiatras Pautado Pela acusação Foram determinantes Para convencer O júri Entendeu-se Que Ticatilo Possuía condições mentais Para compreender O caráter criminoso De suas ações Assim que o juiz Deixou o salão Do júri O irmão De uma das vítimas Jogou uma barra de ferro Em Ticatilo Embora o julgamento Tenha terminado Em agosto De 1992 A sentença Foi declarada Somente Dois meses Depois Em 15 de outubro De 1992 Ticatilo Foi Então considerado Culpado De 52 homicídios E condenado A morte Ao ouvir A decisão O açougueiro Declarou Quero que meu cérebro Seja desmontado Pedaço Por pedaço E examinado Ao fim Comentem Comentem também O que vocês querem Ver por aqui Não esqueçam De deixar seu like E se inscrever E ativar o sininho Para não perder Nenhum dos nossos vídeos E compartilha Com teus amigos Para nos ajudar A crescer Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau